Portugal ultrapassou esta terça-feira os 400 mil casos de infecções com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Direção-Geral da Saúde, cujo boletim diário revela mais 74 mortes relacionadas com a Covid-19 e 3.336 novos casos de infecções nas últimas 24 horas. O maior número de óbitos continua a ser entre os idosos de mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre 70 e 79 anos. O maior número de contágios ocorre nos lares da terceira idade. No dia em que começou a vacinação dos profissionais de saúde no Hospital do Espírito Santo, em Évora, o presidente da Administração Regional de Saúde, o Alentejo, afirmou que o distrito tem surtos de infecção em oito lares, com um total de mais de 250 pessoas infetadas. Dois dias depois do início da vacinação, já foram vacinados em Portugal 7.585 profissionais de saúde.